O que a Andox quer da inteligência artificial generativa? E mais, a Andox vai ter a sua própria eagem negativa? Olha Ana, a Andox enxerga a inteligência artificial generativa com uma tecnologia de grande potencial, de potencial tão alto que a gente não quer que ela fique e seja usada só no nível alto dentro da instituição, ou seja, só para tomadas de decisões melhores. A gente quer e enxerga essa tecnologia com potencial para melhorar a capacidade dos humanos. E não para substituir essa capacidade. Então, para a gente, só faz sentido, essa tecnologia só faz sentido se a gente fizer com que ela chegue na maior quantidade possível de pessoas. E para isso, a gente precisa fazer com que essa tecnologia chegue na ponta da cadeia, nos usuários. Então, é isso que a gente pretende. E como que vocês vão fazer isso? Porque, aí de novo a minha pergunta, a Andox vai ter a sua eagem negativa? Sim, porém não a nossa própria. Porque, afinal, não se justifica uma tecnologia onde outras empresas investiram bilhões a gente focar o nosso dinheiro, o nosso investimento no desenvolvimento da tecnologia. O que a gente quer é focar na melhoria dessa tecnologia. Então, o que a gente quer fazer? Pegar soluções pré-existentes e plugar a nossa própria solução, que é isso que a gente tem feito e desenvolvido com os nossos clientes. melhorar a assertividade das soluções existentes e não simplesmente comprar essas soluções e tentar aplicar aos nossos clientes. Só faz sentido que a gente chegar no nível de customização para os nossos clientes. Como é que o cliente chega a Andox pedindo eagem negativa? O que ela pede? É um hype? Olha, eu não gosto muito da palavra hype, porque hype dá uma conotação de que é algo que explodiu e rapidamente vai cair. E eu não vejo isso acontecendo com a eagem negativa, muito pelo contrário. Eu acho que a gente só está no começo, só está tateando ainda ali a tecnologia e ainda tem muito para evoluir. E aí, respondendo essa pergunta, sim, alguns clientes têm chegado como hype, o que não é ruim, porém, muitas vezes, nós como fornecedores, a gente tem que conter um pouco a nossa empolgação, e ao invés de querer simplesmente vender uma tecnologia, a gente precisa vender mais, a gente precisa vender uma solução. Ou seja, a tecnologia por si só, ela não resolve um problema. A gente precisa entender claramente qual é o problema de negócio que eu quero resolver, qual é a dificuldade que eu tenho, qual é a dor que eu quero resolver daquele cliente. A partir do momento que você começa a mapear esse tipo de coisa, aí sim você vai ter efetivamente uma solução, e não simplesmente uma aplicação de tecnologia. Os investimentos precisam ser justificados, no final das contas. O que uma empresa de telecomunicação está buscando da eagem negativa junto à Andox? Olha, a gente tem visto iniciativas, quando se começou a falar de eagem negativa, se começou a dizer muito soluções megalomaníacas, por exemplo, alocação de rede automática, rentabilização de ativo, etc. Mas a gente tem visto um cliente dando passos um pouco mais conservadores, digamos assim, e o que eu acho bem justo. Depende, lógico, do nível de risco que cada organização quer tomar, do nível de estudo, de conhecimento que a organização já tem, mas geralmente a gente tem visto iniciativas mais focadas para Customer Experience. Então, principalmente voltadas para aplicações ou soluções textuais. A inteligência social generativa tem várias dimensões, textual, vídeo, etc. A gente tem visto mais um foco do mercado um pouco mais voltado para as soluções textuais. Mas e a generativa chegou para ficar? Chegou para ficar, definitivamente. E quem não embarcar nessa, vai ficar para trás. Obrigado.